Olá pessoal, tudo bom? Estou começando mais um vlog com vocês hoje. O vlog de hoje foi mostrar pra vocês um pouquinho do chá de panela que eu e Teteco e Artuzinho fomos, gente. O vlog é bem rapidinho, mas eu queria mostrar pra vocês um pouquinho de como foi lá. Nós nos divertimos bastante, gente, tá uma delícia. Artuzinho dormiu o tempo inteiro praticamente, né? Acordou só no carro na hora de ir embora. Mas é isso, gente. Eu vou tentar mostrar o máximo pra vocês. E não se esqueçam, gente, de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrever no canal pra quem não é inscrito e me acompanhar também nas redes sociais. Bora lá assistir o vídeo? Gente, eu arrumei o cabelo, maquiei. Nem deu pra mostrar pra vocês, eu arrumando. Foi muito rápido, já tô no carro. Porque a gente já tá em cima da hora pra sair. Aí chegando lá no chá de panela eu posto um pouquinho pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau